Bom dia, pessoal. Olha, vou mostrar um detalhe do Cerrado pra vocês. É uma coisa simples, mas que ninguém quase percebe. Principalmente as pessoas que andam no Cerrado e não conhecem nada de Cerrado, assim como era eu, há alguns anos atrás. Eu estava acostumado com a Mata Atlântica e vim pra cá e fui aprendendo as coisas do Cerrado. Então, olha só, quem anda por aqui, ó, tá vendo aqui? O Cerradinho, dentro da cidade até, ó. Mas quem anda por aqui nunca vai dizer, nunca vai pensar que aqui, nessa moitinha aqui, ó, tem uma frutífera. Tá vendo aí? Essas folhas secas, olha aí. Vou mostrar pra vocês o detalhe, olha aí. Folhas secas, não tá vendo nada, nenhuma árvore. Mas aqui tem uma árvore, uma árvore invertida. O que é isso? Uma árvore que cresce pra baixo do chão. E aqui em cima, ela expõe os seus galhos. Gente, pode acreditar. Quando a chuva cair, essa moitinha aqui, né? Querendo Deus, vai expor muitos frutos, lindíssimos frutos, magníficos frutos. Vou mostrar pra vocês aqui que aqui tem uma árvore. Talvez até já esteja frutificando. Com cuidadinho aqui, né? Porque quem não sabe quem tá debaixo dessa flor, ele tá procurando a árvore, viu, pessoal? Igual que tá. Ó, achei. Essa árvore aqui, gente, ó. Tá vendo aqui? Ó, já começou a soltar ali algumas florzinhas. Tá bom? Vou mostrar pra vocês mais detalhes. Pera aí. Vou tampar aqui, ó. Olha o que tem mais, ó. Aí, ó. Vou pegar a cobertinha aí. Essas flores servem até de proteção pra ela. Desse calor doido que tá fazendo aqui. Essa é a pintura muito grande, né? Ó, aqui, ó. Esta aí é a árvore, gente. Ela vai começar a florescer já. Eu tenho algumas fotos de flores já deste ano, de outro lugar que eu encontrei dessa árvore aqui. E que árvore é essa, então? Já sei o aí, já sabe aí. Já descobriu? Olha aqui, ó. Vou mostrar aqui. Essa folha aqui, ó. Essa folha aqui é a folha dela. Essa aqui ainda tá um pouquinho, né? Ainda não secou de tudo. Gente, essa aqui é a Pradosia brevipes. Fruta de Tatu. E quando ela começa a florescer, fica um espetáculo. E quando vem os frutos, melhor ainda. E essa moita aqui, eu já mostrei nos outros anos, que ela dá frutos magníficos. E esperamos que este ano também não decepcione, né? Apesar de que a temperatura tá um pouco louca. Mas vamos esperar aí bons frutos aqui. E aí eu vou mostrando pra vocês, eu vou atualizando. Pra você não perder nada, se inscreve no meu canal. Segue-me aí nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook. Apesar de que a temperatura tá um pouco louca. Mas vamos esperar aí bons frutos aqui. E eu vou mostrando pra vocês, eu vou atualizando. Pra você não perder nada, se inscreve no meu canal. Segue-me aí nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho